Oi gente, começando mais uma rotina, mais um vídeo por aqui. Bom ter você comigo, eu acordei nem instante, gente. Pensa, eu vou dar uma geralzinha aqui na casa, eu vou ligeirar ali no começo, eu não varrei aqui a casa agora. Eu vou na rua, volto e continuo aqui compartilhando com vocês. E agora antes de eu sair eu vou colocar o arroz ligeiro no fogo, vou colocar já o feijão no fogo, que eu já deixei de molho. Então segue comigo a casa, não tá bagunçado não, que eu já ajeitei assim algumas coisas. Vou colocar só algumas coisas em ordem, o casamento foi esse final de semana, né gente. E agora eu vou colocar as coisas de volta no lugar, né, segue comigo. E aqui tá assim, ó, o feijão transbordou, eu coloquei de molho, tá o arrozinho aqui, lavei minhas, as minhas galinhazinhas. Você tem galinhazinha aí, me diga? Aí aqui é assim, gente, vou colocar as coisas rapidinho no lugar, então segue comigo. E assim, gente, deixei o esposo em casa pra terminar de olhar lá o feijão. Então é isso. Segue comigo, como é que vai ser meu dia de hoje compartilhando com vocês. Tô indo ali no centro logo rapidinho resolver algumas coisas. E já tô voltando pra me terminar de adiantar algumas coisas lá em casa, tá? Bom ter você aqui comigo e bom estar aqui compartilhando com vocês as minhas rotinas, meus vlogs, meu dia a dia, dicas, receitas e tudo mais. Bom ter você aqui, tá? Então segue comigo o dia hoje aqui em Feira de Santana, na Bahia, como tá o tempo do outono. Tem dia que tá nublado, tem dia que chove, tem dia que serena, hoje mesmo já serei novo. Então é isso e vamos que vamos e segue comigo pra mais esse dia de hoje. E assim, gente, saí dali agora, saí de funcionamento e tô voltando pra casa agora. Dá continuidade na minha vida, tá? Então vamos, vamos, só tapelando aqui hoje, hein? Como a pessoa que tá jogando o jogo de tabuleiro, tá chegando perto do fim, tá vendo esse retorno ao passado. Mas pelo lado meio cheio do copo, as coisas estão rodando tão rápido, o desastre é tão fácil de perceber. E o povo, e aí eu fazendo entrevistas, tá claramente percebendo o engano em que aqueles que votaram no mundo caíram, que eu não vejo a solidariedade desse governo, que eu não vejo a solidariedade desse governo, que eu não vejo a solidariedade desse governo. E hoje, o cabra aí disse que cozinhou o peixe. Ele vai dizer aí a receita que foi que ele fez, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí, ó. É moqueca, é? É moqueca de curvina. Aí agora, ele disse que quer cozinhar, sabe gente? Quer virar mestre-chefe agora de tempero. Na cozinha. Aí agora, ele tá fazendo o suco dele. Que é ele que faz o suco aqui em casa. Então é isso. Então é isso. Cheguei aqui agora. Aí agora, ó. A continuidade de colocar as coisas no lugar e fechar ali. Esperar pra cozinhar, né? Vamos subir. E assim, gente? Uma delícia. Bora ver aqui o peixe do menino. Vamos comer. A gente vai comer aqui. Pera aí. Vai comer, vai. É, pera aí. Me craiu de chegar aqui agora. Bora comer um pouquinho, mãe. Não dá uma coleta aqui agora, não dá, mãe? Olha, tira isso daqui pra mãe de Deus. Que é pimenta. Me conte aí. Na cidade você sabe o que é isso? Que delícia, né? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é corvina. Corvininha. O que foi feito aí nesse tempero aí? Você botou o que, irmão? Tomate. Bastante cebola. Bastante coentro. Azeite de dendê. Vai, menino. Adianta o lado. Vai fechar 50. Short, short, short. Eita, o homem esqueceu o resto do tempero. Segue comigo pra esse vídeo todo, viu, gente? Visita cá o canal. Muito bom ter você aqui comigo. E aqui hoje também, ó. Feijãozinho de caldo. A gente botou alguns pré-mocó aqui, ó. Segue com a gente aqui o vídeo completo no canal, tá? Tá demais, gente. E aí, ó. Tá demais. Eu tô... 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 e aí eu não sei o que é a gente tá e eu falei naquele camarão não falei não você é mais o como não você botar era do seu não né e aí você vai fazer uma coca de camarão junto com o de peixe Ai, não. Camarão é camarão? Não, vai. Vamos para agora uma maqueca de câmara. Se não tem colher aqui, não é? Você vai mandar essa mesmo? Não dá pra derramar. Olha, terminando com a minha avó e bebendo aquilo pra dar o chá, o charme. Olha que legal. Ai, gente, a gente terminou agora de almoçar. Bom ter você aqui comigo e graças a Deus por tudo, por cada alimento, cada refeição de cada dia. Então é isso aí. E agora eu vou chegar lá com esse prevenimento falando. Vem cá, tem alguma coisa que eu vou botar para mim, por favor. E aí, eu vou botar para mim. Vai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí gente, finalizando esse vídeo aqui agora Tô com o Nicole fazendo aqui essa atividade da escola Então é isso aí, bom ter você aqui comigo Compartilhando com vocês o meu dia a dia Como foi hoje, foi bem rapidinho esse vídeo de hoje Espero que vocês gostem Curte aí o vídeo Se inscreva, ative o sininho de notificações E muito bom ter você aqui comigo E bom estar com vocês aqui compartilhando A minha roxina, vlogs, dicas e inspirações Muito obrigada Beijo no coração e até o próximo vídeo E até mais